Oi gente, tudo bem? Estou eu aqui para um unboxing rapidinho de volta, olha só, de Passa Palavras. Passa Palavras é um jogo novo da Calamity, um jogo nacional da Calamity Games, do Eurigo Cunha e do Patrick Matheus. Ele é um jogo de palavras, obviamente, um jogo que tem três modos, na verdade, de você jogar. Você tem um modo competitivo, um modo cooperativo e um que eles chamam de modo expert, ok? Então você tem aqui, você vai ver no joguinho com o manualzinho de instruções que vai explicar todos os modos de jogo. Você vem com, olha só, um monte de lápis aqui, ok? Lápis com borracha, para você pegar e poder anotar e passar adiante os seus palpites. Você vai vir aqui com um bloquinho, que é um bloquinho completamente em branco, porque dependendo de como você jogar, você vai preencher de determinada forma. E você tem todas as palavras, são mais de mil palavras no jogo. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. E você tem aqui as palavras de jogo, ok? São as cartas que você vai utilizar. Você tem aqui, olha, gastronomia, cebolinha, rocambole, o que mais temos aqui, por exemplo, em objetos, piano, teclado, canivete e por aí vai. E você tem, e não são apenas aquelas livros, você tem diversas cartas em diversas cores. Eu não joguei ainda Passa Palavras, ele acabou de entrar na minha pilha de cartas para ser jogado, testado, e para que eu possa justamente fazer as regras, o vídeo de regras para vocês. Então vocês viram os versos das cartas, são diferentes, e daí a frente mostra os termos que a gente vai utilizar, ok? E basicamente isso é o que vem em Passa Palavras, um jogo da Kelevity Games, do Eurico Cunha e do Patrick Matheus. Até as regras!